A guerra tem três propósitos. Primeiro, vitória. Vou entrar nessa peleja porque eu vou ganhar. De algum lado, alguém vai ganhar. Então a guerra tem três propósitos. Primeiro, vitória. Diga comigo, vitória. Depois que você vence, você conquista. Diga, conquista. E depois que você conquista, você expande. Diga, expansão. Pera aí, mas eu já estou vencendo. Se você venceu uma batalha, mas não conquistou um território, você perdeu seu tempo. A batalha não parou. E se você está conquistando esse território, não aceite o presente, o formato presente. Porque o que você está vendo agora não se compara com o que Deus projetou para você. Tome posse e comece a expandir. Porque espiritualmente Deus disse para Paulo. Deus disse para quem? Deus falou alguma coisa com os marinheiros, sim ou não? Deus falou com? Então, os marinheiros não ouviram o que Paulo? Paulo ouviu o que os marinheiros não? Então, os marinheiros que não ouviram a voz de Deus estão travando o... Mas Paulo tem que chegar a... Para aqui para mim. Cuidado com estes marinheiros de plantão. Cuidado com... Pessoas... Que aquilo que falam... Que aquilo que fazem... Puxa você para baixo. Cuidado. Eu sinto a minha carne tremer neste altar aqui. Cuidado. Em dar ouvidos para pessoas... Que não ouviram o que você ouviu de Deus. Olha o que, olha o que Jó declara. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Pensei que tudo podes. Nenhum dos teus projetos pode ser frustrado. Eu vim aqui essa noite te dizer. Deus não está patrocinando a frustração da tua vida. Deus está trabalhando. Desde a antiguidade ainda não se viu. Ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha. Para aqueles que nele esperam. Eu se fosse você. Abria a minha boca. Abria a sua boca. Vai soprar o vento. Chegou o avivamento. Chegou o avivamento. Chegou o avivamento. Vai soprar. Chegou o avivamento. E quando vem a vontade de parar. Aí de repente. Há uma chama que queima por dentro. Qual é a conclusão? Por isso eu não posso parar. Queria poder ver o pastor Benhur Lopes. Eu já conheço há tantos anos. Muito tempo. Mas a minha maior alegria é saber. Que se Deus não me der a visão na terra. Quando os meus olhos se abrirem pela primeira vez. Eu vou ver de perto. O Santo. O Santo. É o Senhor Deus. É o Senhor Deus. Há uma nuvem de Deus. Há uma nuvem de Deus. Tu és Santo. Santo. A TORI! A TORI!